Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um rostinho animado aqui, beleza galera, essa cabeça de gato aqui ó, vou tá obtendo o meu certo galera, e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo pra você estar resgatando de vocês, beleza? Então corre pra adquirir galera, porque esses itens estão ficando pagos depois, beleza? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!